E assim passam os vias, e já desesperado, e tu, tu cortes andas, e sas, e sas, e sas. E assim passam os vias, e já desesperado, e tu, tu cortes andas, e sas, 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 e sas. Muitas gracias a todos os amigos, por estar aqui. No habito hombre, mas bueno, que mi padre, José, José la Madreira. No habito hombre, mas duro, mas noble, mas honesto, mas sable. Más ecuánime, mas justo, mas amado que mi padre. Todos os amigos. La facultad de trabajo de monestía de mi padre era de mis hermanos. Noción se aparecía en fin, en cuestión. Al morir su madre, José, niña de menos de diez años, se encargó de cuidar a sus hermanos. Se hizo mayor, de repente, porque lo digo a veces de su mundo. Su curiosidad era inmensa. Intentó reinventar el queso y se intoxicó. Ech, cayó en una chaqueta, casi simple. Desmontó un reloj, para entender como funcionaba, que nunca volvió a funcionar. Y comía la fruta que crecía, cerca de uno. El molino, de casa papel, creció manurando duramente, pero disfrutaba de mi vida. Fue excelente. A los catorce años vino a trabajar a Barcelona. Entró en el nivel más bajo del resto. De botones. Era un adolescente, lleno de experiencias. Allí progresó paso a paso. Su enorme sentido y honestidad, impresionó a sus superiores, por ellos lo escogido para ayudar a aceptar a valores del banco. Sin estudios, aceptó una responsabilidad enorme. Jamás erró. Dudu pasó a dirigir un nuevo hermano. Recibió la tentación de Ina Madrid, la rechazó. Tomó en sus manos y las acusaron de la vacuna. E hizo que fuera la mejor de la vida. Todos los mercados en António, todo el valor. Confiaba en José. Creó la tienda de Quilenas, con mi madre. Trabajar era un motivo de orgullo, un privilegio para él. No me dio ni un día de baja en todo su vida. Mi padre es ejemplo de tesoro. Ese ejemplo de trabajo. La honestidad de mi padre no tuvo panacol. En su despacho se acumulaban las cartillas de sus clientes, que sus clientes depositaban en sus mamás. Porque confiaban más en José que en su propio familia. Por unanimidad, fue presidente de Escabella de Garaje durante escenas de años que querían que fuera presidente de la iglesia. También fue presidente de acá el hombre. Quien mejor que José podía, esperaba de forma justa a las iglesias de todo el mundo. Siempre confiado. Siempre inteligente. Siempre dedicado a los demás. Y además, mi padre es ejemplo. José fue generoso sin ti. Ele deu as portas, sem jamais que ele manda a cabra. Ele deu por isso. Ele disse que ele deu a minha vida. Ele ajudou a familiares, amigos, conhecidos, pessoas necessárias. Ele ajudou de todas formas imaginárias. Nunca é maravilhoso. Com um homem respeitado, abençado, querido. Sempre um referente. Meu pai é um exemplo. José amou. Amou seu filho. Amou. Ele levou a estudar para ele o melhor dos colegas. E, vendo que ele me dizia que queria me quadrar contar uma cultura de diferentes partes. Por quê? Porque o meu filho era o seu filho que falava. Sou muito bom. Éxito. Eu me contava contos. Eu me contava sua própria história. Como a mona estrela, que era o cultivo, virueste, onde que cazava a mim, sem respeito. O meu pai me dizia a poesia. Não havia estudiado, mas me recitava. Eu me contava. 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 Eu me contava com a infecção. Eu me contava. E, olvidando as penas de seu pai, de se obedecer o fim da cena. Eu sempre, todo o tempo, para fazer o outro. Eu me contava. Eu me contava. Eu me contava. Eu me ensinava a pegar meus filhos para jogar ao ping-pong, ao ajedrez, aos caras, aos remis, aos tubos, aos multifargos. Para lutar ao tenis contra meus tíos Jaime e Ignacio, por cada ponto, como se fosse o Bruno. Whoa, e incriminá-la. Felicitá-la sem amazes! Aquimela. Dizia, de deporte, epóxel! Vroom, Eduard, Foi o pai das minhas partidas do Concesco, que um dia improvisou uma invitação a todo o equipe para poder amar-se como votos que está aqui poder testificar. O pai é isso. Me educou compartilhando tudo. Os problemas, as decisões do trabalhador que eram o tema de que a comunidade me ensinou manejar seus movimentos com cruzes de espaço, sempre bem longe. Me levou à inauguração do Bernardo, do meu pai, quando era um adolescente, devia viver na família. Me pediu que trabalasse com os filhos, a tienda de olivas de milhares, me pediu que lhe ajudasse a fazer as coisas. Me pediu poderes legais plenos sobre todos os seus livros. Olhos e carteiristas. Olhos e carteiristas. Olhos e carteiristas. Veia-me a excelência de sua vida. Meu pai, como pai, é este. Um momento de detenimento, absorvimento. Quando eu sempre queria ser científico, realmente, me perguntou se não seria melhor para mim entrar em um barco, não é? Queria que eu podia ir mais lejos. Percebida lá. Minha dificuldade. Minha importância. Minha instância. Me apoiou para os Estados Unidos, pensando em relação ao meu pai. Quando voltamos, nos deu todos os namoros, todos, repito, todos, para eu dormir por um piso. Me dizia em nome de minha mãe, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Se apellido. A carta-jala, se agradece a área, o meu pai. O meu pai, o meu pai, o meu pai. Vamos, a estena. No me dai. O meu pai. Repetindo. No meu pai. O meu pai. O meu pai. O meu pai. O meu pai. Amém. Minha padre me diz. Minha padre me diz o que meu pai me diz o que meu pai me fazia vamos fazer aqui. Minha padre faça comida, que descanse dentro de tudo. Que a inimigo nunca vou dar mi dia a dia, ou me aguardei que o que você. Mas a maior história é que a mulher, que os dioses, 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 78 anos de amor, sem um restrito. Nunca te saudará de nada, que prometeu a meu pai, que se sentiu a minha mãe, que me deixou, e nunca me deixou, sem nada, que me gorde, que me gorde, que me mento. Ahorraba para cê o costeiro, e do mundo, trabalhava no programa, e os dados de 600 para conocer, a costa brava, me deu julio, de abril, de julio, 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 de julio. Seis de non-seis tíodos. Mas la desercava, eram as cintas, toda a comida, as clientes, por nada, as gafas de un cerro, as cañas de descanso, a bebera e as bolas de vida. Todos. E com a piel pegada com os meus sonhos, com os meus sonhos grandes, buscadas, na noite que acabamos. No íbamos a casa humanas, e a ter uma hospedada, a casa humanas. Felicidade a casa humana. o que é só faz isso dentro de todo. Deine. De these people on-seis, Meritiva! O segredo é caralho. O segredo é muito fácil, pois sim. Não entendi faço isso dentro do dia. O que é isso que eu percebi? Como? 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 Como é que o homem nos pode acelerar.. O que é isso? Bem. Bem, é isso aí. Tchau, tchau.